E a boa saúde, mãe do Senhor. Desde o decreto de Estado de Emergência, a 18 de março, são cada vez menos as pegadas de quem se faz ao caminho. Em 2019, Fátima acolheu cerca de 6 milhões de peregrinos. No mesmo ano, a fazer os caminhos de Santiago foram 350 mil. Mas e em 2020? Cristina Torres é uma das responsáveis pelo albergue de Rádio, o primeiro albergue público do país. Por aqui passavam, em anos normais, até 40 peregrinos por dia. No mês de dezembro, foram apenas dois. Foi a partir do dia 13 de março que fechámos. Um dia muito escuro para nós, porque este albergue nunca tinha fechado. Foi mesmo a primeira vez que este albergue fechou, desde que existe. E abrimos em setembro. De setembro tivemos 155. Em outubro tivemos à volta de uns 60 peregrinos. E em novembro foram seis, ou sete. Foram sete e agora em dezembro tivemos dois. E aqui bem perto do albergue, na estrada que agora vemos, onde os peregrinos chegam para norte, para Santiago, e para sul, para Fátima. Pelo caminho, param ainda no minimercado da Dona Lourdes para fazer umas últimas compras. Este ano foi um desabário, porque nos primeiros meses ainda passaram algumas pessoas, mas depois ali no julho, assim, começaram a passar menos. Depois no agosto voltou a passar mais alguma nada comparado aos outros anos. Agora, nesta ocasião, é mais jovens. É jovens, não estes jovens, mesmo jovenzinhos, não, já é aquele jovem dos seus 30 a 40 anos. É o que arrisca passar nesta altura. Os outros não. Já ao final do dia, tivemos a oportunidade de encontrar dois peregrinos estrangeiros. Juliette, de 21 anos, vinha de França, e Giovanni, 26 de Itália. Cruzaram-se em Lisboa e têm feito o caminho juntos desde então. Eu decidi fazer isso quando estávamos com a pandemia, mas eu não me importo, porque eu sou jovem, eu estou full de energia, então não é um problema real para mim. Eu decidi ir no caminho quando foi a pandemia, mas eu não me importo, porque eu tive muitos problemas na minha vida. Então, eu decidi ir para fora, porque foi muito tempo, estarei três meses em França, em casa, eu queria estar fora, em situações que o meu país seria difícil, é melhor para eu continuar a caminhar, não estar em casa, não fazendo nada, não trabalho. Sem receio, Juliette e Giovanni foram dos poucos que por cá passaram. Para o próximo ano, espera-se melhoria, tendo em conta a celebração do Ano Santo. Até lá, os alberes continuam de portas abertas a quem possa chegar, e o caminho vazio, à espera de quem por ele passe, para contar a história.